Segunda-feira, para mim, tem cara de trabalho, né? É o início da semana que você tem que começar com o pé direito. Da terça, eu venho só caminhar. Na quinta-feira, para mim, tem um pouquinho de ressaca, porque eu dormi tarde na terça-feira, mas a vida segue. Na quinta-feira, eu faço a ginástica de manhã e, normalmente, eu marco médico, dentista, sempre nesse dia. A sexta-feira é o dia que é mais bom. Para mim, é o dia que eu mais trabalho. A sexta-feira é o dia que é mais bom.